Salve, salve galera! Aqui quem fala é o GamerBob E foi revelado o novo personagem do MK Mobile, o Rain Bom, é isso aí, ainda mostrei um Fatality dele também Em breve então, o Rain vai estar aí conosco no MK Mobile Bom, se vocês gostaram desse vídeo aí, comenta, avalia Trouxe a novidade aí, conforme vai vindo as novidades eu vou trazendo Se inscreva no canal e até o próximo vídeo